Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados Que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos, românticos são lindos e pirados Que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares, que vivem pelos pares e mesmo certos vão pedir perdão Que passam a noite em claro, conhecem o gosto raro De amar sem medo, de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados Que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos, românticos são lindos e pirados Que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo São lindos e pirados, que vivem pelos pares e mesmo certos vão pedir perdão Que passam a noite em claro, conhecem o gosto raro De amar sem medo, de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Românticos são poucos, românticos são loucos como eu Românticos são loucos, românticos são poucos como eu Romântico é uma espécie em extinção 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 Romântico é uma espécie em extinção